Olha, simulando o carro, olha só, a parada, foi lá e parou! Salve, amigo do Auto Vídeos! Agora é hora de papo de ônibus, só que bem especial. Sente só onde a gente tá aqui, Latibans 2022, no stand da Mercedes. A marca da estrela entra numa nova era, Bluetech 6, motorização com padrão Euro 6. Afinal de contas, a Mercedes-Benz tem uma linha completa de rodoviários urbanos, micros, é líder de mercado, tem tradição, mas segue avançando. Muito menos poluentes, tem performance, tem desempenho. A gente tá aqui pra mostrar os chassis de todos os tipos, rodoviários, urbano, articulado, evoluções em relação à motorização, potência, torque, PBT. E claro, também, o ônibus completo, rodando, porque agora a gente tem novos itens de segurança, que salvam vidas, fazem a diferença. E a gente rodou pra contar tudo pra você, inclusive com a engenharia da marca. É uma lista muito grande de inovações, abrem-se as portas, você embarca com a gente. Bora lá? Vamos nessa! Novos tempos chegam ao mundo dos ônibus no Brasil. Blue Tech 6 nos corações dos Mercedes-Benz, padrão Euro 6. E a Mercedes-Benz, aproveitando essa ocasião tão especial, preparou esse estande espetacular aqui na Latibus 2022, pra realmente a gente entender a fundo todas as novidades. Mas a Mercedes já tinha um padrão muito bem consolidado e reconhecido pelo mercado. Afinal de contas, ela é líder no segmento de ônibus há mais de 65 anos. A pioneira com chassi de ônibus aqui, agora dá esse novo passo, sempre com a preocupação com qualidade de vida, com a contribuição pro meio ambiente, pra sustentabilidade. Eu tô aqui ao lado do Edson Brandão, ele é gerente de marketing de ônibus na Mercedes-Benz do Brasil. Tudo bom, Brandão? Como é que tá? Tudo bem? Mercedes-Benz contribuindo pra redução dos poluentes, qualidade de vida e, nesse contexto todo, muitas tecnologias chegam no mercado brasileiro. Exato, que a partir de janeiro de 2023, Blue Tech 6 vai estar presente no todo o portfólio de ônibus da Mercedes-Benz. Então a gente tem aqui seis chassis e você vai entender muito os detalhes, as mudanças, as inovações. São novas concepções, novos sistemas de tratamento, preocupação da Mercedes com armas puro. Mercedes atinge um novo patamar de eficiência em relação a esses motores e, claro, com redução drástica no nível de poluentes. 80% de NOx e 50% de matéria particulada. 15 carros Euro 6 representa um carro Euro 3. Porque agora existe um novo sistema de pós-tratamento das emissões, é como se fosse uma usina pra purificar o ar. Daqui a pouco a gente vai entender todo esse sistema em operação. Só que as novidades não param por aí, porque a gente teve aperfeiçoamentos na potência, no torque, no PBT, em todos os motores, no 924, no 926, no 460. Então a gente manteve a motorização 924, 926 e 460, pra ser um motor robusto, pra suportar a aplicação brasileira e o combustível brasileiro. E a Mercedes com uma linha sempre muito completa e você vai ver tudo. Desde os micros, os urbanos, os rodoviários, os veículos destinados pra fretamento. Sempre com aquele aspecto característico da marca. Ela ouve as estradas, ouve os clientes e já tem um patamar muito bem consolidado ao longo dos últimos anos no Euro 5, com eficiência, com confiabilidade, com facilidade de manutenção. Agora ela chega ao Euro 6 mantendo isso e pensando também justamente em intercambiabilidade de peças. Mercedes-Benz chegando a essa nova era do Euro 6 mantendo um turbo. Olha aí facilidade de manutenção na prática. Uma necessidade dos clientes era a simplicidade da manutenção. Então é sem EGR e um único turbo. O mecânico que já trabalha com o Euro 5, ele vai conseguir trabalhar com o Euro 6 com facilidade. Só que a marca da estrela que você conhece tão bem, tem o seu DNA alemão, mas desenvolve produtos pra realidade brasileira. E pra que os Euro 6 chegassem aqui num patamar legal, bacana, o que aconteceu? Muitos e muitos testes. Justamente pra se adequar à realidade aqui do país. Mais de 5.4 milhões de quilômetros rodados, mais de 20 mil horas de testes de laboratório, de bancada, mais de 250 protótipos. Isso tudo pra assegurar qualidade no transporte de pessoas. Porque quando a gente pensa em ônibus, é mobilidade. E a Mercedes tem esse foco, esse pensamento no coletivo que constrói o futuro. A Mercedes-Benz já entrega ônibus com um patamar de segurança absolutamente fenomenal. Aqui no AutoVideos a gente já mostrou pra você. Só que agora, imagina, mais 10 novos itens. Muitas novidades no farol alto, Aba 5, SGA. Daqui a pouco você entende tudo. Olha só o sistema pós-tratamento dos poluentes. Sente só os componentes envolvidos. A gente tem três módulos em atuação, mas vamos entender isso tudo desde a hora que os gases saem lá do motor, Brandão. Os gases saem da câmara de combustão, passam pela região da turbina, na parte quente. E tem a nova válvula EGF, que ela vai controlar a gestão térmica. E todo o sistema de escape, ele tem uma proteção adicional pra manter a temperatura, pra chegar na temperatura certa. Aqui no sistema TS, que é o pós-tratamento, cada fase trata um gás. O primeiro item é o DOC, catalisador de oxidação de diesel. Depois, nessa parte aqui, a gente tem o DPF, filtro de partículas, que retém a fuligem. É o que faz a redução do material particulado. Ele sobe o gás, vai entrar em espiral, injeta o arla. Então ele vai girando em alta temperatura, aí o arla vira amônia, e ele vai entrar aqui no SCR, que já é conhecido no Euro 5. E ele faz a reação química aqui, o NOx com amônia, vira H2O e nitrogênio. E aí sai pro escape sem gases visíveis. Mercedes-Benz Safety Bus, segurança nos ônibus. Lembrando, né? São diversos e diversos itens de segurança. ACC, piloto automático adaptativo. Você já viu aqui no Alto Vídeo os radares pra monitorar o veículo da frente, frear, acelerar. A gente tem o controle inteligente de farol alto, controle inteligente de farol alto. Se houver a detecção de um veículo em sentido oposto, vai ocorrer um redirecionamento das luzes, evitando o ofuscamento. O ABBA 5, uma grande novidade. E agora a gente tá vendo aqui, teste na real. O ônibus DD, linha RSD, simular com o assistente de frenagem ativo. Olha, simulando o carro, olha só a parada. Foi lá e parou. Agora também detecção de pedestres e ciclistas. Isso salva vidas. E detalhe, hein? Tá carregado, tá simulando o PBT total. Monitoramento de pressão de pneus. E freio de estacionamento eletrônico agora. Freio de estacionamento eletrônico, que contribui pra segurança e pro conforto num veículo como esse. Sistema de aviso, manutenção em faixa, controle de estabilidade e o SGA. O SGA, o monitoramento de ponto cego. Quando a gente tem um pedestre caminhando ali, olha só. Luz amarela lá na coluna, indicando ali. E um triângulo amarelo aqui no painel. Quando ele tá andando, aí existe o acionamento da seta. Aquela luz ali na coluna vai ficar vermelho ali, justamente pra indicar de uma forma mais efetiva isso. Ele também detecta ciclistas. Só que mais do que siglas, mais do que palavras, o que acontece é que quando um veículo como esse, trafega, transportando pessoas, esse cuidado na segurança traz reflexos muito significativos. Na preservação das vidas, da saúde e garantindo tranquilidade pra quem viaja. Mercedes-Benz trazendo tecnologia Euro 6, mas também, olha que experiência fenomenal. Metaverso aqui. Eu observando um chassi O500RSD aqui. Um 8x2. Que coisa mais fabulosa. Consigo caminhar, consigo ver os detalhes aqui. Mergulhando no chassi aqui. Olha que coisa mais incrível. E aqui a gente consegue ver, né, o sistema de pós-tratamento de gases. No mergulho, ó, dentro das peças aqui. E agora eu vou mergulhar aqui, ó, do radiador. Olha só que coisa incrível. Ah, eu tava fora. Agora sim, eu tô dentro aqui. Olha as aletas aqui atrás. Pra gente inserir o desenvolvimento da realidade virtual que a gente tem dentro de engenharia, né, pro contexto futuro de Metaverso. É a contribuição da Mercedes-Benz na desenvolvimento de realidade virtual, na tecnologia de realidade virtual do produto pro Metaverso. Fenomenal. Excelente. Inovações incríveis e impressionantes da Mercedes-Benz. Obrigado, Eder. Estou aqui ao lado do Vlad. Ele é gerente de projeto de desenvolvimento dessa novidade. Então agora a gente tem um grande serviço de monitoramento, telemetria e muito mais chegando ao mercado de ônibus. É isso daí. Muitas novidades estão chegando. O Fleetbox é uma das principais novidades desse ano. Como o nome já diz, ele é focado no mercado de ônibus. Vocês já conheciam o Fleetboard, que tem foco no mercado de caminhões. E agora nós trouxemos no mercado uma ferramenta especialmente desenhada e desenvolvida aqui no Brasil. Tecnologia nacional para o mercado de ônibus. Isso daí então dá mais tranquilidade para o operador. É possível gerenciar também de uma forma mais bacana tudo o que acontece em relação à performance de equipamento do motorista e até uma adequação em relação ao plano de manutenções. Exato. Enquanto uma telemetria comum envia eventos georreferenciados para o servidor, toda vez que tem uma frenagem brusca, um sobregiro, uma temperatura anormal, ele envia um dado para o servidor. A gente também faz isso, mas a gente envia o dado de maneira constante. É um streaming de dados. Então em vez de eu te falar, o motor ferveu, como as demais telemetrias, eu falo, olha, o motor vai ferver. No jargão popular, o motor não ferve, mas o motor está esquentando, porque a gente monitora a curva de aquecimento desse veículo. Então a gente consegue fazer uma análise muito mais detalhada do comportamento do motorista, do comportamento do veículo e evitar uma parada não programada. Você imaginava que os ônibus estavam nesse patamar tecnológico? Vamos falar então dos chassis que estão aqui no estande da Mercedes-Benz, na LATBUS, uma empresa completa com amplo portfólio e esse daqui é o LO916. Segura essa, a Mercedes-Benz agora também chegou recentemente a liderança no mercado de micro-ônibus. E agora nessa nova esfera, Euro 6, olha só o sistema aqui de pós-tratamento e detalhes muito interessantes. A gente tem um painel aqui mais amigável, nova transmissão Eton chegando a seis marchas e houve também um incremento na potência do motor. Agora 163 cavalos e um torque de 610 Nm. E para saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento desse chassi, estou aqui com o Hélio Ribeiro. Ele é engenheiro de marketing de produto. Ele tem um novo sistema de pós-tratamento. E para ter esse novo sistema de pós-tratamento, uma nova eletrônica foi desenvolvida. E lógico, quando se desenvolve uma nova eletrônica, traz-se novos conceitos. Traz mais tecnologia, mais segurança, fazendo segurança, conforto. A gente chega aqui ao lado do chassi campeão de vendas no mercado há muitos anos. É o legendário OF-C721. E claro, ele trouxe inovações semelhantes ao modelo anterior que a gente acompanhou aqui. E ele mantém características já muito bem consolidadas no mercado. Potência de 208 cavalos, torque de 780 Nm. Mas tem novidade, claro, é que agora a gente tem uma nova caixa de transmissão mais precisa. É a GO90 com 6 velocidades. Um veículo aí que se adapta a diversas aplicações aqui no mercado brasileiro. E conta com opção de suspensão metálica, como está aqui, e também pneumática. E a gente está aqui ao lado do 1721, mas tem o 1724, não, não, não. Não é mais 1724, agora é 1726L com suspensão pneumática. E esse ganho de mais de 8% na potência. Chegando a 260 cavalos e 900 Nm. E o PBT também teve um avanço, mas para isso o Hélio dá o recado e conta um pouquinho mais. Ele passou de 1724 para 1726, ele teve um aumento considerável na potência do motor. E isso o motorista vai sentir na prática, né? E com isso também ganhou o câmbio G90, que é um câmbio automatizado ou não. Nesse caso aqui é o automatizado. Você troca toda a marcha na alavanca do lado do volante e sem o pedal da embreagem. E não parou por aí. Essa versão é a versão com 17.6 toneladas de PBT. Tem a versão 17, que ele sai de fábrica, mas tem o opcional com o eixo dianteiro de 7.1 toneladas. Por que isso? Porque é um eixo novo que ele tem o rolamento livre de manutenção. E olha só que bacana, suspensão pneumática. Câmbio automatizado, mais facilidade para o motorista, mais conforto para os passageiros. E agora a gente chega no O500, linha O500. Esse daqui é o 1928. A gente está falando do super padrão. Por que? Permite encarroçamento de até 14 metros. Isso acaba sendo muito interessante. E o motor lá é o 926. 286 cavalos. Um torque de 1100 Nm. Um veículo realmente muito bacana. A gente está vendo aqui esse modelo exposto com piso alto, mas também existe a possibilidade do piso baixo. Para dar conta do uso urbano, a gente efetivamente precisa de transmissão automática. E aqui a gente pode ter Voit ou ZF. E para saber mais detalhes a fundo desse chassi, eu estou aqui com o Orlando Zibini, de Marketing de Ônibus. Tudo bom, Orlando? Como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo. Conhecido do AutoVideos. Grande novidade desse carro é a seguinte. Nós aumentamos o PBT. Ele foi para 19,6 toneladas. E em função disso, neste chassi é possível colocar as carrocerias de 14 metros. Eu queria destacar as novas centrais elétricas. Isso aqui vai facilitar bastante o encarroçamento do carro e a própria operação dele no dia a dia. Um volante novo e o painel de instrumentos. A gente está falando de urbano, linha completa da Mercedes. Agora a gente chega numa versão articulada. Esse daqui é o O500UA. O A, piso baixo. A gente tem um eixo traseiro aqui. E nova motorização. O M460. 381 cavalos. E um torque de 1.900 Nm. E um destaque bastante interessante é que a gente já chega nesse torque com 1.100 rotações. E a potência já a 1.600 RPM. É muita força para enfrentar os desafios da cidade. Agora a gente tem essa configuração aqui. 29,38. Justamente por conta desse aumento de potência que possibilitou também um incremento no PBT. Chegando a 28 toneladas. Um modelo como esse, com aquele motor, pode ser acoplado numa transmissão automática. Tanto da Voit como da ZF. E para detalhar ainda mais, Orlando, o que você pode contar sobre essa linha de produtos? Alian, aqui funciona da seguinte forma. É 18,6 metros nessa configuração. Que nós chamamos de 6x2. Mas também temos o 8x2. Nesse caso, você pode montar o carro com 21 ou 23 metros. E dependendo do local onde ele opera, porta do lado esquerdo, porta do lado direito. E também as versões de piso alto e a versão de entrada baixa. Para cada modelo de cidade, seja ele BRT, via troncal, via articular. Para cada cidade, para cada solução, tem um chassi Mercedes para fazer o serviço de transporte da cidade. E a rodoviária top da Mercedes. Sente só essa sigla aqui, essa identificação. Esse modelo O500RSD. Uma combinação legendária da marca da estrela de três pontas. Esse modelo aqui, o 24-45. Por quê? 24 toneladas de PBT. E a potência agora teve um incremento, hein? Chegando a 449 cavalos. Já disponível a 1.600 RPM. Torque de 2.200 Nm, já entrando a 1.100. Então, é muita força. É a usina da Mercedes-Benz. E a gente está aqui ao lado do novo motor OM460, que entrega tudo isso. Mas agora, olha só, hein? Se segura que vem uma novidade muito bacana. Transmissão automatizada de 12 velocidades. Vai impulsionar de forma muito bacana essa linha aqui dos veículos rodoviários pesados. Esse modelo aqui que a gente está acompanhando, um 6x2, podendo chegar até 14 metros de comprimento. A Mercedes-Benz, quando faz um projeto da família, ela vai contemplar o veículo 4x2, 6x2 e 8x2. Então, esse motor, ele começa com 380, vai para 480 cavalos. A transmissão pode ser automatizada de 12 marchas, mecânica com 6. Freio pode ser tambor, disco. Então, de acordo com o perfil operacional do cliente, ele vai configurar o carro para aquilo que ele precisa. E aquela quantidade toda de ítens de segurança, o cliente pode compor o carro de acordo com aquilo que lhe for mais conveniente. Que fenomenal! Mercedes-Benz, Blutex 6, Euro 6, Latibus 2022. É o mundo dos ônibus retomando o seu impulso. E a Mercedes-Benz, com toda a sua tradição, agora com muitas inovações. É uma alegria imensa a gente ver o ônibus rodoviário, os ônibus urbanos. Todas essas novidades chegando ao mercado brasileiro, contribuindo para o meio ambiente, ar mais puro, qualidade de vida, mobilidade. Quando a gente fala de pessoas, a gente lembra do coletivo. E para a gente construir um futuro cada vez melhor, é necessário que a gente una as nossas forças. E agora, essas máquinas aqui vão ganhando as ruas e as estradas do Brasil a partir de 2023. Para você que acompanha o mundo dos ônibus, para você que gostou dessas novidades, deixe o seu like, o seu comentário. Lembra de compartilhar, porque os ônibus merecem um carinho especial. E você sabe que aqui no Auto Vídeos, eles recebem dessa forma. E por isso a gente está muito contente dessa ação conjunta com a Mercedes-Benz, a força da estrela, a força do Auto Vídeos e a sua força, porque tudo isso é feito com muito carinho para você. Então eu agradeço demais pela sua atenção. Valeu e um grande abraço!